fala pessoal beleza bem-vindos ao canal quem fala com vocês aqui é o razi e vamos lá para mais uma ep da nossa série de ar que acende de iceland pois é pessoal eu tô aqui na minha base a base da trep da riunata tá é vamos sair daqui hoje né que eu fui dormir aqui ela só tem vários lugares para dormir é e aí o que que a gente vai fazer hoje pessoal eu tô viciado em catar a riunata nos tempos livres né além dos falos que eu tenho que fazer crias etc e uma das coisas eu peguei uma 150 pessoal e ela pediu o ovo de quetzal eu não tinha foi o primeiro pedido dela eu fui atrás dela tentar engravidar de novo né e não achei enfim então isso é uma coisa que as riunatas pedem também tá na verdade não a riunata mas o dinho que você tá prêmio né vamos dizer assim um embrião da riunata e hoje a gente vai atrás de um quetzal tem que ser fêmea pode ser qualquer nível só que é ovo tá eu posso até fazer uma base em cima dele depois que a gente fez o Evolved vou deixar o vídeo para vocês que eu mostrei a base do quetzal no final desse vídeo né no caso do final desse vídeo e do vídeo também que a gente domou o quetzal no modo raizão no Evolved beleza então hoje a gente vai atrás de um quetzal female beleza bora lá vamos lá pessoal tô aqui tá com piteirinho aqui piteirinho uso de para puxar as riunatas lá para trap né que tá aqui eu vou botar aqui a minha riunata uma delas não é o melhor que a gente tem mas é uma riunata boa tá a melhor que a gente tem tá no level 235 sei lá alguma coisa assim tá lá na base beleza que ela foi presa no 145 e eu fiz todos os imprints da o chato 110 eu quero um dilo ainda quem sabe a gente acha um né será que eu acertei a tartaruga ela tá vindo muito seca atrás de mim é não né 135 tortola bom tem até um nívelzinho aqui vou botar que ela tava na cryo aqui 4.300 um pouco mais de estando e um pouquinho de dano ela tá com dois mil de peso beleza de buenas eu tô com arco que não é o melhor mas tudo bem a gente vai de riunata por quê por quê rase porque a gente consegue atirar de cima dela eu vou pegar esse drop aqui que tá me chamando atenção vamos juntos e já olhando para o céu vou tirar as nuvens cloud zero a aí sim agora a gente consegue ver melhor os quetzal não que não dava né mas enfim nós ficou um buraco aqui no raio vamos lá vamos pegar aqui esse um é de coisa ainda cadê ué cadê será que ele bugou aí ele sumiu cara bem na hora que eu cheguei a que sacanagem lá cara não acredito e ainda era com círculo droga bom vamos atrás de um quetzal vai né que saco vamos nessa direção da nossa base por qua ó coisa ali ó 95 bonita hein é vamos nessa direção aqui né a gente já vai olhando para o céu para ver se a gente acha um quetzal female se for macho eu vou matar tá pessoa não quero e vamos lá tapejando eu fechei a porta da base acho que fechei 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 sim beleza o peteiro eu deixo ele lá em cima para os dinos não alcançar ele né tem muito teresina ali raptor sabe é bem chato ele também tá em base de linha viu até aquela tartaruga ali enfim vamos lá é porque que eu vou procurando por aqui pessoal porque eu queria pegar o arco o crossbow 408 que é o melhor que tá no nosso parasauro lá embaixo que eu deixo ele para para guardar nossas coisas né porque para mim derrubar o que é meio demoradinho para derrubar viu vocês sabem disso né quem já durma o que é só sabe que ele torpor dele não sei se é muito alto baixo enfim ele demora um pouquinho para cair então eu queria pegar nosso crossbow 408 esse aqui qualquer mesmo deixa eu ver esse é o 229 é outro é praticamente o dobro de de performance então eu tô nessa de pegar e o gnato sempre dá pessoal eu tenho que lugar para farmar para fazer cria fazendo a cria de tuso não saiu ainda o que eu quero tá saindo com a vida da mãe do ano do pai tá tá uma droga por enquanto mas a gente vai ter as duas imprintada e vamos tentar tentar fazer uma cave de tuso vamos testar né no mar ali é com a tuso fêmea que a gente do mundo 145 eu já testei ali formatei um tubarão alfa é tudo bem que ela é o 10 alfa a cara apareceu papel cara para tudo que a gente usa ela nem é imprintada nem nada então eu já gostei porque o imprinte aumenta a vida e dano e você em cima dela aumenta mais trinta por cento ainda então é uma beleza bom quer dizer por enquanto nada é complicado achar que é isso né quando a gente às vezes tem uns voando para cá mas já que a gente está do lado da base vamos pegar já o crossbow e deixa eu ficar sem estrangeira e o crossbow 408 né e para a gente poder também desarbolizado ali né sei lá 408 para a gente já tá com ele na mão e fala traque e aí beleza como é que tá a família e eu me levei bem né porque você tá um filhote aí ó que filhotinho lindo quem que é a mãe ou você é a mãe e você é a mãe ou o paizão olha esse filhote aqui não parece seu não em cara ó não sei não hein esposa hein ai ai apesar de ter outro aqui ó parece ser o pai da criança né não não tomar é alossauro cara tá pensando em fazer um bicho de alossauro tipo a é que a blood mother que é putz caramba quem sabe né não é tentar né pode tentar e aí e aí e aí e aqui já estão fera hein pessoal é não imprinto tô fazendo a tô recetando de novo sai cara oxe e eu tô recetando de novo a as mutações tá porque já encheu de novo 20 lá e tal Esse aqui, ó Ele tem 50 de vida já Com as mutações que a gente pegou Então deixa eu já pegar o Crosmo Pra gente não perder... Astuzo aqui, ó Tô esperando dar o ciclo de acasalamento É, tem Giga ali também Tem mais uma Rhinion aqui Rhinion agora é festa Tô querendo pegar a cor desse Giga, tá? Por isso que ele tá aqui O que eu vi fazer? Não! Esse aqui tá... Olha o Tila que a gente domou Esse aqui tá... É um macho, ainda não tá com todos os status Mas pegou os status da mãe Eu vou botar ele pra cruzar com a mãe Pra sair com o dano E já pegou uma cor Então é isso aí Tô fazendo... Tudo tem que fazer aqui na parada 408, esse aqui Beleza Sai fora Agora sim, cadê a Rhinion? Por que a gente estacionou a lá do outro lado, na perda dos Rex? Vamos lá Vamos atrás de um Cat Tem um Quetzal Tem um Quetzal por aqui Às vezes eu vejo aqui voando Tá? Aqui na outra montanha ali do outro lado, né? Atrás de mim ali, ó Ah lá Em cima da Redwood Perto da... Em cima do Rio ali da Redwoods Mas eu preciso que seja fêmea Pessoal macho não vai interessar Porque eu quero ovo Ah, quer cruzar? Não, eu quero ovo Não precisa nem ser fertilizado Só quero ovo Pra quando a Rhinion pedir, né? Eu ter o ovinho de Quetzal E também posso fazer Uma fobizinha em cima Dependendo do nível, né? Se for uma fêmea 10 Não vai rolar Mas se for uma fêmea level decente Rola De buenas Bom Pra achar Quetzal A gente tem que ir voar Não tem jeito Então vamos voar pra cá Vamos dar um Rolex aqui no mapa Pra ver se a gente acha um É um bichinho Um bichinho chato Deixar, né? Quer dizer, quando... É, é uma história, né? A gente já viu tantos, hein? Até nível alto, né? A gente já viu Mas não é tão fácil Se achar essas... Passarina E o Quetzal é uma ótima criatura, tá, pessoal? Domem que... Ele é lento É, é lento Tem que fazer, pessoal Ele é lento Mas ele carrega muito peso Você pode levar uma trepa em cima dele Pode levar uma fobizinha ali Com gerador e tudo mais Ainda mais agora É que, putz Aquele negócio, ele é lento Ainda mais agora com o lance das Cryopods, né? Que você tem que ter o Cryo Free perto Né? Numa certa distância ali Pra poder usar as Cryopods Então, é interessante, né? O problema é você chegar onde você quer com ele, né? Porque é um... Nossa, cara É triste voar de cat É triste Pra mim, a melhor criatura pra voar Enquanto não tem os drivers, né? É o piteiro, cara A própria Rini Ognath Ela não tem velocidade do piteiro Desculpa, mas não tem Ela é mais lenta É lógico, o piteiro Sem peso, né? O zeradão ali Ele voa muito mais rápido Ele é mais versátil e por aí vai Que isso aqui é uma montanha E vamos olhando aqui se a gente é o Xunges Vamos dar um rolê junto, pessoal? Faldar de vocês Meio descampado aqui, né? Eu vou pousar por aqui A base do Nemesis ali Então Arrase Quer ovo de Ketsch Tá Quer um Ketsch Ai, ai Vamos lá Seja fêmea Fêmea 15 É, não vai dar pra fazer a base Mas é uma fêmea Vou pegar ele, tá? Ela É... Aqui é a base do Nemesis, né? Nossa, tá dando decay? Não, né? Caraca, Nemesis O que aconteceu com seus muros? Ou não tá carregando? Ou deu ruim aqui na minha... Na minha... No meu coisa O problema sou eu Putz, cara Tá tudo estranho aqui, ó Não, essa base não é assim não, pessoal A base do Nemesis Tem um Ketsch ali Eu vou relogar, pessoal Acho que não renderizou os mapas Ou não renderizou direito os gráficos Peraí, já volto Bom, pessoal Eu voltei aqui Realmente Eu não lembro a base do Nemesis Ser tão pelada assim Cara Tinha mais muros aqui Se eu não me engano Vou apertar o Alt aqui Pra tirar esse negocinho de aproximação A barrinha Tá estranho, cara Tem alguma coisa estranha Tá dando decay, cara Aparentemente Que esquisito Essa... Essa... Essa trap continua aqui Que é uma trap de rinho, né? Que a gente usou no evento Que o hospício fez Bom, vamos usar o que interessa Tá? Quero essa fêmeazinha aqui Chato Tem que acertar Tipo no torso dele Sabe? Na pança Ai, eu não dei mais um, né? Eu não fiz isso, né? O burro Puts, caiu na pedra Menos mal Nossa, olha onde ele caiu, cara Como é que eu vou lá? Onde ela caiu, cara? Nossa, cara Não consegui ir lá Você não caiu num lugar pior? Deixa eu ver aqui É, 15 Tá, eu tô achando Que eu dei um tiro a mais, viu? Vamos ver aqui Tá brincando, né? Não, não Sai de mim Sai de mim Nossa senhora As piranhas Agora ferrou mesmo, né? Porque as piranhas Me acertaram Acertaram ela junto Porque eu escutei ela gritando Ai, cara Ai, mão de árvore Deixa eu ver Vamos Como não? Puts, cara Que chatice Peraí Ah, eu tenho que colocar comida no bicho Eu não trouxe kibble, tá? Eu ia domar com o prime mesmo Deixa eu pegar um pouco de prime aqui Botar nesse bicho Eu não consigo ver Ele deveria aparecer, tá? Porque ele tá inconsciente Ou morto Não, tá inconsciente, cara Ele deveria aparecer aqui, não No nosso Ah, tá aqui, ó 62% Bom, pessoal, né? É só pra fazer ovo, cara Se vocês quiserem que eu pegue um outro Aí pode ser macho Pra fazer a base em cima Pra mostrar pra vocês Vocês deixem aí no comentário Eu tô achando tão estranho Isso aqui Tô achando muito estranho, cara Eu não sei se tá dando decay Ou se é o meu gráfico, cara Tô numa dúvida cruel aqui Vou ajudar o spinning E ao mesmo tempo não, tá? Pronto Oi, 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 oi Pegar um pouquinho de prime aqui Ah, 4 dá Eu quero ser o level 15 O cara ainda Nos doado ainda Nossa, cara Tá estranho, cara Depois eu vou reiniciar o A máquina Pra ver Nossa, se tá dando decay, cara Que judiação, cara Na boa Eu espero que não Eu espero que seja o meu gráfico Porque eu acho que tem mais árvores aqui, ó Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou lá no cast Porque agora eu tô intrigado Eu vou botar esse basculho nele aqui O que é isso aqui? Não vai dizer que é Que é piranha de novo Não, né? Não Sai fora Vai bater, né, peixe? Vou pôr aqui no quetzal Isso aqui Eu vou ali pra rinion E vou reiniciar de novo Dessa vez eu vou reiniciar tudo, pessoal Pra mim ver que tá Eu não acredito que tá dando decay, não, cara Porque o pessoal loga Estranho Olha uma lontra Se eu logar ela tiver aqui Eu vou pegar ela Já volto, pessoal Até já Fala, pessoal, beleza? Reinicei tudo aqui, ó E acho que é isso mesmo, tá? Eu tô sentindo até mais Ó, tô vendo o quetzal ali, ó Ele já domou, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui Pra ver se realmente era isso Não era, não, cara É, não era Quer dizer Já reiniciei a máquina, cara Não é o meu jogo, não Não é Vou pegar o quetzal ali A female Pra quem nos interessa Deixa eu ver se a lontrinha tá aqui Porque tinha até um dente tal Não tinha um dente de sabre aqui Olha lá, ó Ele mesmo Eu acho que ela doma com ele mesmo Só com ele acho que eu já... Cadê? Vou pegar a lontrinha Já tem a rapa Mas esse bichinho é muito legal Aê Tomamos uma lontra De brinde hoje Olha só Que da hora, cara E o quetzal? Cadê o quetzal? Tá lá O quetzal, você pode vir aqui Por gentileza? Obrigado Vem aqui Vou ter que sair daqui Pra apontar ele na pokebola Porque ele tá num lugar terrível Vem Isso Vem, menina Vem Tô num horário Que é o horário do FPS baixo Beleza Olha só Que legal Pousa aí Pousa Pousa Pô, cara Mas você pousou em cima do meu bicho É lógico que ela veio horrível, né? Foi de certo Ela veio até com peso legalzinho Tá 880 stun Tá bom Tá ruim, não Tá ruim pra caramba Só na boa Não adianta Dizer que não tá Porque tá Cadê? Minha lontrinha Deixa eu ver Ah, que bonitinha Tá pra dar uma olhada O que que é? O que que tem ali? Um carnotauro, cara Olha só Vai ganhar em mim, né? Vai Eu sabia que ia ganhar em mim Não, não ganha em mim, não Tá Estamos aqui juntos ainda Por quê? Porque o EP foi rápido E eu queria domar um dilo Level alto Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de dilo? Queria um level alto É, não é uma coisa não, cara Já desloguei, loguei Reiniciei jogo Reiniciei máquina Fiz o diabo Tá Meio desértico aqui Eu concordo Mas não parece ser o meu jogo, tá? Vou ver se a gente acha um dilo aqui Pra complementar Olha um dilo aqui Tomara que vocês levem os 150 Não Mais domas Em EPs Isso é um negócio legal pra gente fazer, pessoal Pra acelerar Pessoal Deixa eu falar pra vocês Aproveitando Se vocês estão ainda aqui comigo Fica comigo Não me deixe sozinho não, cara Por favor É O próximo mapa é o The Center Tá Que vai sair O The Center O que que é legal Eu tinha uma base no The Center Só pra abrir Tá Porque o The Center no servidor do Abel Né Agora a gente tá no servidor do Hospício Imagina que vai ter um mapa aqui The Center No servidor do Abel Eu usava pra Pra fazer breeding Porque ele era mapa de breeding Tá Então eu só usava pra isso Eu não conheço o mapa Eu nunca joguei no The Center Então o The Center pra gente Tá ouvindo Tem um cento e... Nossa, cara Destruindo o bichinho Acho que era o Coisa, né Não Que diabo De... Aquele ali A gente já viu, né Aquele ali Cara, tem tanto dilo, né Dilo é peste Filhote de Barassauro Ah, tem um dilo ali Lá da base do Coisa Ali A dos Nier Rignatas 110 110, não O dilo eu quero o level bem alto Tipo máximo Um 4 e 5 é pouco Um 4 e 5 eu vou pensar se eu quero Aqui tem mais um Aqui tem muitos Eu gosto demais Ali é pego no Amastax Não, é dilo Ah, tem 3 dilo ali, ó 115 115 65 Tá escutando barulho de rinho Nada, cara Eu não sou maluco Parece barulho de rinho Sei lá Acho que é o barulho do pato, né Vamos ver se a gente acha mais algum aqui Tem um croco É Opa Quetzal Mali 60 Meio, né Ah, cara Não quero um Não, não Não A fêmea já tem Eu quero só pro ovo E aí Se vocês estarem no comentário Que querem Maior pra mim fazer uma base gigantesca Em cima dele Não é gigante não, tá É a mesma que eu fiz no Evolved Que eu vou deixar pra vocês no final aqui Mas é bem legal, tá Bacana Show de bola Move Raptor 5 Cara Oh, The Island Diabo de The Island, cara Tá Chance 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 Procurando Procurando o que é essa aí, cara Você acredita? Personal Vamos voltar pra base juntos Que a gente tá aqui panguando Temos um Teresino Fêmea 1-4-5 Pessoal Fêmea 1-4-5 Lembra que a gente tem o do Trovão O Trovão não quis Tá lá ainda Ih, cara Acabou esse tema Cara Fêmea 1-4-5 Não dá pra deixar passar O que vocês acham? Hoje é dia do Quetzal e do Teresino Caraca, hein EP top, hein Vamos pegar esse Teresino 1-4-5 Vamos Vamos pegar um Teresino 1-4-5 Fêmea Pra cruzar com aquele macho lá A gente tem o Imprintado Tô com o Crossbow Top Não tem o que dar errado, cara Quer dizer Não fala nada Olha lá Já tomou 2 na cara Já tomou 3 Deixa ela bater Eu vou deixar ela bater, pessoal Ó Tá tomando Tá tomando Tá tomando Segue tomando Ó Já tá correndo a figura Corre não, tia Corre não Já tomou outra Tomou mais uma Caiu a menina O que é isso, cara? O que é isso? Pera, 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 pera O que que tá me batendo? Outro! Não sei se é cara Que nível que é? Sei lá, cara Nossa, tô dando uma estrafada aqui Que eu reiniciei E tava dando aquela mensagem De reiniciar Pra poder atualizar Sabe? Pera aí Me ajuda, cara O cara é do nada Olha os raptores aqui Estraga a Thammy Já Vamos matar já Salvar o Parasauro Não consegui Não consegui salvar o Parasauro Cara Que tristeza Vamos ver ali Se eu dei um tiro a mais Tô achando que eu dei Oh, razo Meu Deus Nada? Pera aí De novo Tá bem chato isso aqui Olha lá 100% 72 níveis 140 Show Muito top Temos um Teresino Um 4-5 Eu tenho um Prime aqui Não Ai, que bom Ah, cara Que bom, né O melhor pra Teresino Se eu for botar fruta Vai demorar 6 horas Deixa eu ver aqui, pessoal No do Dex Muita aí Deixa eu dar uma sapeada aqui Teresino Terê, terê É excepcional 4 kibos 13 minutos Caramba Bom, pessoal Eu vou lá pegar a kibol Tá? Pra colocar aqui Na nossa Teresina E... E aí eu volto com vocês Quando estiver já na base Com a Tereza E com o... O Ketzer Que tá no nosso inventário Beleza? Até já Fala, pessoal Beleza? Voltei aqui com vocês Tamo aqui com o Ketzer E com a nossa Teresina Ossauro Ó, tá aqui o nosso macacão Ele fica pangando aqui Pegando fibra Pessoal Ele pega bastante fibra Viu? Ele tá com um pouquinho Porque eu tirei Tute um monte nele Eu tava quase sem fibra Já na base Então olha só, pessoal Ele fica andando Quando chega nessas moitinhas Ele vai abaixar E vai pegar Olha lá Viram? Ele vai pegando fibra Ele fica aí pegando fibra Entendeu? Deixa pegando fibra Tá aqui a nossa Tereza Ela deu 100% de timing Tá? Vou mostrar pra vocês O que eu tirei o ecrã Virou Leva 217 Tá lá o nosso Tereza Ali Que era do trovão Tão vendo ele lá? Não vou nem ir lá Vou só filmar ele pra você Que bonito Só que não E tá aqui o nosso saquetes Eu achei legal Essa saquetes O cara achei bonita pra caramba Ela é meio Meio Albina Manja Com laranja Pena que o level é ruim Mas eu gostei Então eu tô com as celas aqui Vou botar É uma célula normal de Kets Tá? Não é a plataforma Porque eu não tenho interesse Em Montar nada em cima dela E a do Tereza É uma que eu tinha aqui também Que a gente pegou de algum drop Ou do Papai Noel Aqui 88.4 Show Então tá aqui Nossa Terezinha Que a gente vai botar Pra cruzar com o Como é que chama O bicho do trovão Ali que eu esqueci Cara Meu Deus É o Berry Beast Tá? E a gente vai Botar ela Pra cruzar com ele Pra sair um Imprintado Ela veio aqui Com 7.800 de vida E veio com 355 de dano Tá? A ideia é Que ele dá Pra gente Bem básico Tá pessoal Pra gente tentar Fazer algum boss O O A A A Que A A Que 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 Importa No Que Pessoal Estâmina e peso Acabou Estâmina e peso peso tá estamos né provou mais peso para carregar mais e só só que é uma lesma cara que viu pensa num bicho hora tá no tá no rápido já se deixaram devagar ó no velocidade padrão no contado ativado para mim é tab tá para ativar a velocidade olha isso cara a nunca é muito ruim cara desculpa eu nem vou colocar lá na qual eu posso para o papo que eu quero ovo então eu preciso que ela coloque ovo e eu tô com os ovo e Raptors aqui para catar tudo que o ovo que caiu o macacão só pegando fibra não é o que nós tomamos em vídeo tá o vídeo é um macho verde ser uma fêmea que eu domino 130 tá bom beleza pessoal é isso aí para o vídeo de hoje a gente concluiu duas domas hoje que é bem legal pessoal Quetzal e Teresino quer ser Teresino quer ser Teresino beleza é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele likezão se não for inscrito se inscreva compartilha se puder beleza eu vou ficando por aqui valeu pessoal falou e aí 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 e aí